Fala maior nação do mundo, antes de começarmos com as notícias do mais querido, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maneiro, vamos lá! Após definir futuro de Paulo Souza, Flamengo olha mercado com senso de urgência. Após entender que não há mais possibilidade de Paulo Souza seguir como técnico do Flamengo, a diretoria, agora, traça a estratégia para ir ao mercado com um senso muito maior de urgência. Paralelamente a isso, a cúpula analisa a melhor forma de fazer o desligamento do atual comandante, e a presença dele à beira do gramado no jogo contra o Internacional, sábado, ainda é uma incógnita. Diante do atual cenário, em que não tem nem sequer um auxiliar que possa assumir o time de forma interina, o rubro negro não descarta a possibilidade de fazer uma oferta a um técnico que esteja empregado em outro clube. A decisão da diretoria foi tomada após a derrota para o Red Bull Bragantino, ontem em Bragança Paulista. O resultado ruim teve ainda o ingrediente de ter atuado com um jogador a mais por cerca de 25 minutos, após expulsão de Luan Cândido, o que pesou ainda mais na avaliação. Além da atuação da equipe abaixo da esperada, Paulo Souza já viajou para Atibaia, onde a delegação do Flamengo fica até amanhã, bastante pressionado nos mais diversos lados. O treinador vinha sendo alvo de críticas das arquibancadas e a blindagem interna foi se perdendo a cada resultado negativo. Anunciado em dezembro, Paulo Souza assinou contrato por duas temporadas e com multa recisória que tem o valor reduzido a cada mês trabalhado. No momento, tal quantia gira em torno de 7 milhões de reais, e não se mostra um obstáculo.